E outro convidado que pisa na passarela, Ricardo Almeida, verão 2001, Matheus Rocha. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo, maravilha. Um pouco na adrenalina, né? Desfile importantíssimo, super feliz ter sido convidado pelo Ricardo. Vamos ver, né? Tomara que o desfile... Não houveram outras experiências de passarela? Já, mas assim, não um desfile tão glamuroso, tão importante quanto esse, que é o Morumbia, e o desfile do Ricardo, principalmente. Mas, vamos ver, né? Eu tô um pouco ansioso, mas acho que vai correr tudo bem. Como é que tá teu momento profissional, Matheus? Tô gravando uma novela da Globo, tô participando da Uga Uga. Super feliz, a novela tá dando super certo. Caiu na graça, assim, do público e tô super satisfeito com o personagem, com tudo. Quero saber os cuidados com o físico que o Matheus tem. É uma área de segunda a sexta, faço musculação, corro, faço spinning, e tento fazer uma alimentação um pouco regrada. Você mora em São Paulo, Rio? Sou carioca, moro no Rio. Vida afetiva, como é que anda? Tenho namorada, namoro. Tempo, né? Já, três anos, já. Tá certo, na passarela, Matheus Rocha trazendo o Ricardo Almeida, verão 2001.